Pois bem, vamos então saber como o Cruzeiro vai jogar essa noite com o Remo. Não é a escalação ainda não, é a reportagem especial. Vamos pra cima, vamos pra cima. Fala, Vitinho. Mais uma vez, o Independência vai pegar fogo. O torcedor tem uma força muito grande, seja ela positiva, seja ela negativa. E o nosso torcedor vem nos apoiando muito, muito, muito positivamente. Isso, cara, isso pode ter certeza que é de extrema importância. Vai ser pressão pra cima de um adversário que virou pedra no sapato do Cruzeiro na última temporada. O Remo venceu a equipe celeste nos dois encontros do ano passado. 3x1 no Independência, o local da partida de hoje, e 1x0 no Pará. Historicamente, o Remo é um adversário complicado pro Cruzeiro. Em 12 jogos oficiais disputados, a Raposa venceu o time paraense somente uma vez. em 1979. Foi 3x0. No jogo da ida pela Copa do Brasil, no mês passado, o Cruzeiro tava com o jogo na mão. Vencia por 1x0. Mas deixou a vitória escapar e foi derrotado por 2x1 com dois gols irregulares. Por isso, a Raposa precisa vencer por uma diferença de dois gols pra avançar sem precisar dos pênaltis. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão será nas penalidades. O que muda é que nosso time de lá pra cá ficou mais sólido, né? Nós estamos, acho que é, 3 ou 4 jogos sem tomar gol. Isso aí é muito bom. Isso aí é uma coisa muito positiva que nós não podemos deixar de frisar isso. E na qualidade. Pra derrubar esse adversário incômodo, todos os ingressos foram vendidos. Mais de 20 mil torcedores estarão presentes no orto. É pra virar a decisão. E chegar às oitavas de final da Copa do Brasil, depois de 2 anos. Quando eu falo aqui sobre CRD, CSA, esses times aí, eu falo que é um revés da história do Cruzeiro. Por causa do momento que o Cruzeiro viveu nesses últimos 3 anos. O Remo, não. Esse sim é um adversário indigesto desde 1979. Inclusive aquele time de 1994, inclusive, brigou pra não cair. Mesmo tendo um forte elenco, quem em 95 mostrou pra gente o potencial que tinha, né? Com outras peças modificadas, evidentemente, também perdeu pro Remo naquela ocasião. Então agora não. Agora é pra reverter essa situação. Pra acabar de vez com essa zíper. Que o Cruzeiro possa ir pra cima, há de se levar também em consideração. O Cruzeiro tava desfalcado naquela partida contra o Remo. A gente tava sem o Edu. O time ainda tava buscando o seu melhor entrosamento ainda. Naquele início de caminhada. Mesmo tendo jogado o campeonato mineiro naquela situação. A gente passou por algumas dificuldades naquele jogo. Hoje, com o apoio do seu torcedor. 12º jogador celeste. Sempre foi assim a torcida do Cruzeiro. Vamos pra cima do Remo pra reverter esse placar nos 90 minutos. E eu pudei no show do Metallica depois. É, tá vendo? Não deu ponto e ainda fez comercial. A gente atrapalhei. O negócio é o seguinte. Ele é transamente Metallica no canal.